Novembro de 2023 e pasmem, temos uma nova música dos Beatles pra ouvir. Pois é, cara, que inacreditável isso, né? Quase inacreditável, mas é real, aconteceu. Mas será que essa música foi feita por inteligência artificial? Mas foi graças à tecnologia. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Salve, meus amores e minhas amoras, Nando Ramos aqui pra mais um vídeo pra vocês. E essa semana foi emocionante, hein? Pra quem é fã dos Beatles, a gente tá... Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 3 de novembro. No dia 1º de novembro saiu o documentário do Now At Then, né? Que é essa nova música aí dos Beatles. No dia 2 saiu a música. E hoje saiu o videoclipe dessa música. Que loucura, hein? Eu não sei quando que você tá assistindo esse vídeo. Esse vídeo aqui vai sair segunda-feira, dia 6. A não ser que você seja um membro do canal. Aí, meu amigo, aí você sempre vai receber os meus vídeos assim que eu subir, né? Se eu subir na sexta, no sábado, às vezes eu subo, né? Um vídeo que vai cair na segunda, às vezes semanas antes. Então, dá uma olhada aqui e veja se te interessa, né? Se é bacana pra você ser meu apoiador aqui no canal, tá? 5 reais sobra troco, é baratinho. Vê se faz sentido pra você. Te convido a ser um apoiador aqui do canal, pra que eu possa trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Bom, galera, então, Now At Then tá aí, né? Foi lançada. É uma música que, quando... Nos primeiros acordes ali, você já vê que é uma música dos Beatles, né? É uma música dos Beatles. É uma música do John Lennon, né? E é muito interessante que, caso você, fã dos Beatles, não tenha ainda assistido, o documentário, né? É um mini documentário, né? São 12 minutos, né? Que eu vou deixar aqui o link na descrição, porque vale muito a pena você assistir. Aonde o Paul, então, explica como é que foi esse processo da Now At Then. Mas, antes de mais nada, gente, no início desse mini documentário, é muito legal ver que o Paul fala duas frases impactantes, né? A primeira, ele fala assim, pra se montar uma banda, o que faz o som da banda é a química, né? Então, ele fala, a gente teve a sorte de ter essa química entre os quatro integrantes, né? E uma coisa também que ele fala é que, quando perdemos o John, né? Quando perdemos o John Lennon, traz aquela reflexão de que, enquanto os membros estão vivos, há sempre uma possibilidade da banda voltar, né? Tanto é que, em 1995, eles se reuniram aí, né? Só os três, na época ainda, o George estava vivo, né? E eles começaram a fazer música de novo. Então, resgataram algumas coisas. A Yoko Ono ligou, né? Pro George, se não me engano, e falou, olha, eu tenho aqui umas demos, né? Do John Lennon. Era em fita cassete. Cadê a fitinha cassete aqui, ó? Não sei se dá pra vocês verem. Não. Tá aqui no quadro, né? Das mídias. Então, o John Lennon fazia as suas demos em fita cassete, né? Assim como vários outros artistas. E ela deu, então, essa fita pra eles levarem pro estúdio e ver o que que poderia se salvar, né? Dali. Foi gravado, na época, Free as a Bird e Real Love. E é que saiu naquela coletânea Anthology, que é muito bacana, né? Dos Beatles, tinha essas músicas inéditas. Então, a gente tá falando de 1995. Eles tentaram, com a tecnologia da época, salvar, melhorar, equalizar a Now and Then. E aí, pra você que não entende muito de estúdio, eu tenho que explicar pra você o seguinte. Quando a gente grava na fita cassete, a gente grava numa track só. Então, o que que tinha nessa fita com o registro do John Lennon? Tinha ele cantando e o piano. E isso tava misturado, né? Num canal só. Então, eles precisavam ressaltar a voz do John Lennon. Mesmo com computadores, em 1995, não foi possível. Tentaram mexer daqui e dali. E não conseguiram destacar essa voz, né? Quando tentava mexer na voz, mexia junto no piano, né? Trazia o piano junto, então, isso aí dificultou muito as coisas. E eles não gostaram tanto do resultado que eles abandonaram essa música. Essa música ficou pra trás, né? Então, foi lançado aquelas duas músicas inéditas nessa coletânea Anthology. E se você é artista independente, músico independente, você sabe que a gente não vive mais na época da fita cassete. Hoje a gente pode tirar um somzão gravando em casa. Basta um computador pra isso. E se você não sabe montar o seu estúdio, não sabe como gravar em casa mesmo, sem um tratamento caríssimo na sua sala. Fazer a mix e a master com passos muito simples. É de músico pra músico. Eu te convido a conhecer a Academia Nando Ramos. Estamos em novembro. Novembro é Black Friday, meu amigo. Então, a Academia é 50% de desconto. Você também pode adquirir esses cursos individualmente, tá? Ou como montar seu home studio, como gravar em casa, tá? Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Nesses cursos individuais, o desconto está com 68% na promoção de Black Friday. É loucura, rapaz. Loucura, loucura total. Tá? Links aqui na descrição do vídeo. Bom, infelizmente, como você já sabe, em 2001 o George Harrison veio a falecer, né? Mas ele chegou a gravar alguns violões nessa música que os Beatles acabaram de lançar, né? E em 2022 o Peter Jackson fez aquele documentário maravilhoso, né? O Get Back, né? Até falei sobre o Get Back. Vou deixar aqui no vídeo, no final, pra você também saber o que eu achei desse documentário. E ele investiu muito na questão tecnológica pra gente poder ouvir bem tanto as vozes dos garotos de Liverpool, né? Quanto os instrumentos. Então, ele trabalhou muito essa questão de separar, tá, gente? Isso que vocês precisam entender. Dessa vez foi possível separar a voz do John Lennon, né? E nesse mini documentário é uma parte que muitos fãs estão se emocionando, né? Porque o Paul fala isso, né? Ah, a gente conseguiu deixar finalmente a voz do John Lennon clara, né? Claro. A gente conseguiu tirar o piano que tava ali embolando junto, né? Então foi passado vários filtros. Aparece ali um equalizador que é da marca FabFilter, tá? Não dá pra afirmar que foi aquele plugin ali que foi usado. Mas assim, foi isso que a tecnologia fez por essa nova música, tá, gente? E aí entra essa questão, né? Foi feito por inteligência artificial? Não, gente. Não. Tá? Não. Aí o que que acontece? Inteligência artificial, essa nomenclatura, né? Vamos dizer assim, inteligência artificial é uma coisa que tá muito na moda, tá? Mas o que que, na minha opinião, foi feito ali? Foi usado plugins com tecnologia de áudio. E isso não é uma coisa, assim, tão nova, não, tá? Quem lida com áudio aqui sabe muito bem daqueles plugins da Isotope, que são plugins que partiu da questão do cinema, né? Então o cara vai gravar uma cena e tá muito barulhento, né? Tá gravando na cidade, tem muito barulho e tal. Então a Isotope, né, ela investiu nessa tecnologia pra que pudesse isolar o barulho e ressaltar a voz. E aí, logicamente, que os músicos, né, tiveram uma grande ideia. Nossa, então eu posso pegar uma música que tá gravado tudo numa track só e posso separar, né, guitarra, baixo, voz, teclado e, ó, aumentar. Quero a voz um pouco mais alta, quero a bateria um pouco mais baixa, sobe a guitarra e tal. Então esse negócio de separar as tracks é que é o grande lance. Então, assim, eu não vejo como inteligência artificial. Por quê? Não foi recriada a voz do John Lennon, tá? É a voz do John Lennon que você ouve ali, né? Poderia muito bem o Sean Lennon, né, o filho do John, ter gravado e por inteligência artificial ter colocado o John Lennon por cima da voz do Sean, né? Poderia ter sido feito dessa forma e aí poderia se dizer que era inteligência artificial. Mas não, gente, tá? O que você ouve ali é a voz do John Lennon da fita cassete lá, né? O que foi feito, foi um filtro, uma limpeza e ficou só a voz do John Lennon. É isso, tá? Então é tecnologia de áudio, tecnologia de ponta. Não é feitiçaria, é tecnologia. Tá? Mas inteligência artificial, não. Então, a não ser que você queira chamar que essa programação, esse algoritmo do filtro, do plugin, também pode ser considerada inteligência artificial, né? No documentário, o Peter Jackson chama de machine learning, né? Porque é aquela tecnologia que a própria máquina foi entendendo o que era a voz do John Lennon e o que não era, né? Então ele fala assim, machine learning no documentário, ou no mini documentário de 12 minutos. E pra finalizar, é também mostrado nesse mini documentário a questão da orquestra, né? Que o Poe achou legal colocar uma orquestra. E aí tem uma curiosidade muito bacana que ele quis manter isso em segredo, né? Então, ele deu a partitura lá pros músicos tocarem, mas ele não colocou que era uma música nova dos Beatles, né? Então, eles pensaram que era um projeto do Paul McCartney, né? Tava gravando uma nova música do Paul McCartney lá. Então, os caras devem ter levado um susto aí quando saiu a música dos Beatles, né? Com a orquestra que eles gravaram. E aí, pessoal, tem uma homenagem também pro George, né? Pro George Harrison, que ele... Então, como eu falei, né? Ele gravou os violões, mas o Paul pensou assim, cara, a gente podia botar um solo no estilo do George. No estilo do George. Então, o Paul gravou um solo com slide, mas ele tentou pensar, né? Como que o George faria esse solo e ficou uma homenagem aí, então, pro George, né? A música do John Lennon, o solo do George. E o Paul e o Ringo gravaram. E no final, então, o Paul fala, né? Cara, essa música é uma música genuinamente dos Beatles, porque todos nós tocamos e cantamos de verdade. Bacana, né? Cara, que loucura. 2023, uma música nova dos Beatles. O que você achou disso? Coloca aqui embaixo nos comentários se esse vídeo te elucidou essa questão da inteligência artificial. Manda um like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou deixar aqui mais um vídeo pra você assistir. E eu fico por aqui. Um grande abraço. E tchau.